Aquele jogo onde todo mundo está no mesmo barco, literalmente. Só que dessa vez a gente não está viajando para lugar nenhum. A gente está preparando ou administrando ali os containers que estão sendo colocados ali no barco, vendo se tem alguma coisa ali que está meio ilícita ou não. Esse é mais ou menos, vou deixar para que eles falem melhor, é mais ou menos o feeling do... como é que é o mesmo nome? Open Top? Falei certo, né? Eu sempre esqueço o nome desse jogo. Agora eu acerto. Esse é o feeling do Open Top. E aí estamos aqui, eu, Edu Reis, com o meu amigo Edu Pomper aqui do meu lado, ou desse lado, nunca lembro. Acertou na segunda, acertou na segunda. Não, na primeira. Desse lado. Desse lado. Desse outro lado. E aí, pessoal, tudo bem? Edu Pomper aqui no canal 3DUS, participando de mais um vídeo aqui na Spill Digital. E hoje a gente está com mais dois convidados aqui. Estamos com o Léo, né? Do Goblin Geek aqui, parceiro nosso aqui do Sul também, parceiro de criação de conteúdo, que vai participar da gente com a entrevista. Dá o teu oi aí, Léo. Apresenta as credenciais para a galera. E aí, pessoal. Prazer estar aí, apresentando o Goblin Geek. Sempre muito bom estar com o canal do 3DUS, que faz um conteúdo muito legal aí no Brasil todo, e representam muito bem o Rio Grande do Sul. É, hoje a gente está só em gaúchos aqui. E está o Eder Aiz, nosso brother aí, que criou o criador do Open Top, né? Dá o teu boa tarde, bom dia, boa noite aí, Eder. Então, aí, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está ligado no 3DUS aqui na nossa Spill Digital. Esse trabalho que está muito bom aí, muito Brasil. E o Rio Grande do Sul sendo representado por esses EDUS aí, mostrando o que os brazucas estão trazendo aí na Spill. Isso aí, show de bola. E hoje a gente está aí porque a gente jogou o Open Top, então vai ter também um videozinho no nosso canal durante a Spill do gameplay do jogo aí, para quem quer conhecer. E hoje a gente vai fazer uma entrevista aí já, jogamos nós quatro, para a gente falar um pouquinho do jogo e passar para o pessoal aí como é que funciona esse game muito bacana. Então, Eder, vou começar te perguntando aí para o pessoal, apresenta o jogo, qual é o feeling, a temática do jogo aí que tu criou? Então, o feeling no jogo, ele chama muita atenção por ser um tabuleiro que os jogadores vão preenchendo ele ao longo do jogo. E esse preenchimento dá em camadas, em três dimensões. Tu vai colocando peças, são containers, que tu vai empilhando no jogo. Então, qual o sentido desse empilhamento? O que a gente está fazendo como jogador no jogo? Então, a gente está cuidando da fiscalização desse container, do conteúdo desses containers que estão sendo colocados no navio. e a brincadeira que a gente faz no jogo ali, a história, é que tem um chefe da segurança, ele é um chefe bem tradicional, está se aposentando, e não acredita muito nas tecnologias de raio-x e tal. Ele quer olho no olho, é o olho na pessoa responsável pelo container, pela pessoa que está recebendo ali, o pessoal da Alphane. E se o pessoal está nervoso, está tremendo, está gaguejando, ele pega e diz, não, é esse aí que eu vou investigar. Então, a gente vai se colocar no papel desse investigador. Esse investigador, a gente é recrutas dele, né? Vamos ver quem é que vai substituir seu novo chefe aí da Alphane ali, o novo inspetor. E a gente vai ter que saber, então, achar alguns produtos ilegais que estão sendo carregados. Mas ele deu a missão da gente também esconder, a gente também sentir a sensação que um trabalhista sente ao esconder uma mercadoria. Então, a gente vai ter a frieza necessária de esconder bem, escondido, sem dar pista para a mesa, para os outros jogadores ali, que vão estar jogando e vão dizer, ah, tu botou uma coisa boa ali. Não, não botei, não botei. Ah, mas eu vou lá ver, vou pagar para ver. E daí tem as pegadinhas. Às vezes o cara paga para ver e é algo que dá ponto negativo de vitória, às vezes é algo positivo, né? Então, essa é mais ou menos o feeling do jogo. Isso aí. Agora o Eder falando, né? Como a gente jogou, a gente vê que realmente tem esse feeling no jogo, né? A gente estava jogando ontem o metagame ali, né, Léo? Ontem eu lembro que teve um momento assim que o Eder falou, não, não, estava botando um container bem perto de mim, estou deixando uma coisa boa para ti. Eu disse, ah, está nada, deve ter ponto negativo. Então, eu saí para um lado e mais tarde no jogo o Léo foi ali e realmente tinha uma coisa boa ali, né? Então, ele me mandou para o outro lado, mas estava ali, tinha botado um negócio legal. Então, pega bem isso. Realmente, apesar das limitações, né, de jogar tudo online, não ter aquela coisa do olho no olho, né? A gente consegue mesmo ter esse feeling de será que ele está me enganando? Será que ele quer que eu vá lá? Será que, na verdade, ele está querendo esconder? Então, a gente se surpreende com o jogo, mesmo tendo a limitação de ser uma plataforma digital, né? É, isso jogando foi um negócio que eu notei ontem. Ah, o jogo teve esse metagame e até acho que foi o Reis que comentou uma hora, né, Reis? Que seria legal jogar isso vendo a reação da pessoa ali, olho no olho. Exato. Ver o que está acontecendo. Vai funcionar bacana. Tipo, pegar, coloca o teu container, você tem que botar, dependendo do tamanho dele ali, botar os tiles com as mercadorias, né? E aí, tu bota ali o teu container, vai empilhando ali, por isso que ele é tridimensional, tu vai fazendo realmente uma pilha de coisa ali, né, organizada. E aí, tu bota a mercadoria, eu já imaginei, assim, botando o tile e olhando para o cara, dicando assim, não, isso aqui é para ti. Isso aqui é para ti. Pegar esse gancho. Esse feeling no presencial deve fazer toda a diferença. Pegar esse gancho do Reis, aí já vou pedir para o Ellerson, para o Léo, se vocês quiserem, né, eu sei que o Léo participou bastante da criação do jogo aí, nos ajudou bastante. Falem um pouco quais são as mecânicas principais do jogo aí, para quem está ouvindo, né? Aí, tu pegou a ideia, mas explica aí como é que funciona a mecânica principal do jogo, né? Que a gente está falando de botar container, a gente já jogou para o pessoal entender como é que funciona essa questão do container das mercadorias. É, então ele tem uma movimentação em grade. O navio, então, tem um grid, uma grade de quadrados, né, que tu vai poder movimentar o seu investigador. E quando ele parar em cima de um container, né, ele vai parar, ele vai investigar do ponto de vista de cima. Até aí que está a origem do nome do jogo. Porque o Open Top, se tu jogar no Google Open Top, o resultado que tu vai encontrar, ainda não é o jogo, né, quem sabe um dia, né? O resultado que tu vai encontrar é o container de topo aberto. Que é um container que tem uma lona em cima. Então, como se tu subisse e ele te revelasse a lona, né, essa brincadeira aí de abrir e ver o que tem dentro. Então, tu vai movimentar o teu bonequinho, a tua movimentação em grade. Tu vai fazer colocação de peças. Então, tu vai colocar também um container. E tu vai colocar, fazer colocação de talhos. Só que esses talhos vão ser colocados a partir de um gerenciamento de mão. Então, tu vai gerenciar a tua mão. Tu tem 21 mercadorias, 21 mercadorias para ser colocadas, né, às vezes caixas sem nenhum valor. E tu vai ir colocando. Então, tu vai ter seis delas e tu vai poder gerenciar. Eu vou botar um container de um, de dois, de três. Se tu botar o de três, pode ter estratégias de tentar acelerar tua mão para vir produtos, né? Porque ele tem um objetivo diferenciado, assim, que dá para se chamar como uma mecânica de força sua sorte. Porque, mas não pense no força sua sorte que tu vai comprar algo ou não. Vai investir estrategicamente numa sorte no jogo, mas também requerendo estratégia. O que é isso? A gente tem mercadorias que valem pontos de 1 a 5. Se eu decidir colocar ela no começo do jogo, se eu conseguir esconder, ninguém pegar aquela minha mercadoria até o final do jogo e ela estiver no primeiro andar, tu vai ganhar a pontuação dela vezes três. Então, tem mercadoria de 1, 2, 3, 4, 5. Deixou a de cinco lá, escondidinha, ninguém pegou ela até o final do jogo, tu vai ganhar 15 pontos vezes três. E se tu guardou ela na tua mão, não forçou lá de deixar ela mais tempo no tabuleiro, ela vai valer só cinco. Mas ainda no final do jogo tem alguns turnos que fazem tu ficar com medo que alguém vai achar o teu tile de maior pontuação. Então, andar em grade, gerenciamento de mão, colocação de peças e um pouquinho de sorte. Dependendo da mesa, esse metagame até de blefe, que daí a gente não pode colocar como mecânica, mas a mesa faz um pouquinho essa brincadeira de dar uma blefada porque a gente pergunta o que tem aí? O que tu botou lá na ponta do navio? Estou trilonge de lá. Será que vou ter que atravessar o navio e no fim é uma coisa boa ou ruim? Daí rola, porque tu não tem nenhuma obrigação de brincar com isso, não faz parte da mecânica, mas isso acontece no jogo e acho que seria interessante essa pitada aí de citar isso na descrição de mecânicas. Eu lembro que ontem durante o jogo teve uma hora que estava eu e o Léo de um lado e vocês dois do outro e eu e o Léo estava começando e para o outro lado disse, ah, então eu vou botar lá no fundo do navio ou botei torcendo que alguém tapasse. E ficou ali e ninguém tapou lá no fim do jogo. Acho que foi o Ederson que foi lá e pegou. Era uma das minhas peças mais valiosas que estava lá naquele canto. Então tem realmente isso aí. E é muito legal. E uma coisa que eu vi no jogo ontem é que, assim, às vezes tu pode arriscar no fim do jogo porque ficam buracos, né? É muito legal. Eu gostaria muito de ver o jogo pessoalmente porque tu vai empilhando aquilo vai dando aquela construção 3D ali e vai ficar muito massa. E às vezes ficam os buracos então tu pode tentar encaixar mesmo no fim do jogo lá no segundo andar. Aí os caras vão pensar, bah, que será que ele botou naquele segundo andar que vai ter um custo a mais para subir de volta depois de movimento? É porque tem 880, né? Pode ser uma coisa muito boa só que se tu parar lá depois tu vai gastar um monte de ações para te poder subir de volta. Ou pode ser uma coisa muito ruim, né? Que é só um glefe que o cara está tentando te travar o teu posicionamento. Então, tu cuidar só as mercadorias é uma coisa, mas cuidar o posicionamento do teu meeple, cara, faz toda a diferença. Porque no início do jogo eu senti assim, a gente tem poucos containers no barco, no navio, e aí, assim, dependendo de onde está o meeple do outro jogador, tu meio que consegue deduzir, ó, ele consegue chegar até aqui, eu vou colocar uma coisa boa mais adiante, né? O que pode ser encontrado num turno posterior, mas, tipo, para agora ele vai esferrar, né? Eu não sei se tu quer comentar uma coisa do jogo de ontem, Léo, que tu também teve uns momentos ali, o Léo não foi muito bem na partida ontem, mas ele era o cara mais... Olha o spoiler, olha o spoiler, olha o spoiler. É, ontem realmente saquei na partida. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre o que a gente estava conversando agora sobre a questão de mecânicas e tal, que eu joguei logo no início, né? O Adder estava numa fase bem inicial do projeto, me convidou para jogar e eu gostei muito de uma questão que o Open Top traz, que ele é um jogo extremamente simples, né? Então, ele pode ser jogado com aquele jogador mais casual ou aquele jogador mais iniciante, né? Mas ele tem toda uma questão de leitura de mesa que ele atrai, inclusive, o jogador mais experiente. Então, tu pode jogar ali posicionando os teus tiles, jogando mais na brincadeira, mas tu pode também tentar fazer toda uma leitura de peças que já saíram, de disponibilidade, quais são os tiles que estão livres. Então, isso aconteceu ontem, né? Até por ser uma mesa de jogadores mais experientes, que tu faz a leitura. Ah, o jogador azul, todas as peças valiosas dele já foram reveladas, ele ainda tem muitas peças de pontuação negativa abertas, então eu tenho chance de que isso possa me prejudicar. Ah, não vou ali investigar o contêiner dele. E eu gosto muito disso. Eu acho legal quando o jogo ele atrai o jogador mais iniciante, jogador mais inexperiente, mas ao mesmo tempo ele consegue prender um jogador já mais mais calejado, né? Aquele cara mais estratégico mesmo. Isso é uma coisa que tu falou. Uma coisa que eu achei legal ali é que a sorte, né? em primeiro momento, ela não é bem sorte. É mais uma dedução fantasiada de sorte. Então, tipo ali, sorte, sorte, a única sorte mesmo, a variável sorte que tem é na hora de tu puxar os tiles do teu saquinho ali que tu não vai ter exatamente o que tu quer, né? Tu vai ter que se adaptar àquilo ali. Agora, o resto é dedução e, né, tentar esconder o teu peixe ali, né? Isso que o Léo falou ontem no jogo eu senti muito no fim porque, assim, como aconteceu de eu ficar mais próximo do Léo, eu fui pegando muita ficha do Léo e aí eu vi que no fim as valiosas já saíram e as negativas nenhuma. Então, eu comecei a fugir das cores verdes que eram dele, né? Comecei a ir mais tentar pegar o vermelho e o amarelo ali mas o amarelo também tinha saído bastante coisa. É. E falando aí, então, a gente estava conversando um pouco antes, né? Não sei se tu quer perguntar aí, Reis, sobre o processo artístico do jogo. É. Uma coisa que eu sempre o Pomper gosta de deixar aqui que eu pergunte, né? Mas tudo bem. Eu gosto de fazer uma análise de componentes e de visual, né? Então, tem até o quadro aqui no canal que é o Cubos vs Minis, né? O funcional com o visual. E, na opinião de vocês, eu sei que vocês não pensaram em produção ainda e etc, né? Mas a gente já viu umas fotinhas vocês fazendo alguns protótipos e, por sinal, eu acho show de bola os protótipos do Éder, né? Para quem não sabe, o Éder também é autor do Teseu, que fez um baita de um barulho aí, né? Não vamos entrar em detalhes em como é que está a produção, não sei se a gente pode falar sobre isso, mas o homem está aí e ele faz uns protótipos show de bola. O Conclave está na feira. Pode dizer que eu não sei como é que anda a conversa dele com a Conclave, né? Não, inclusive você pode procurar agora, acesse aí na Spio Digital, acesse lá a página, a plataforma espacial da Conclave, né? Você vai ver lá o conteúdo do Teseu lá, inclusive já com link do KS para receber informações do KS 2020. Olha só, com primeira mão aí, ou segunda, né? Não sei quando é que a gente vai postar o vídeo, mas enfim. Então, como eu estava falando, os protótipos do Eder são sempre bem produzidos, bem trabalhados, né? Então, vocês já tinham comentado conosco, vocês ainda não pensaram na produção do jogo, porque ainda está apresentando aí para editoras, para alguém que possivelmente vai publicar. Mas a arte em si, pelo que eu particularmente achei, ele é mais um abstrato, né? Então, foi colocado um tema ali que encaixou genial, mas se tu fizesse algo sem um tema, poderia fazer qualquer outra coisa. O que que te levou a escolher esse tema, Eder? Eu parti do ponto de um objetivo de criação. Eu queria trabalhar com um jogo com essa questão de empilhamento de coisas. Então, eu queria, baseado, então, nos jogos que eu já joguei, listando eles aí, The Climbers, Santorini, Torres, então, são jogos que a gente bota muito no evento que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a Board Brothers, que eu sou um dos organizadores, e as pessoas se fascinam por esse tipo de jogo, porque faz o volume na mesa, né? E eu percebo que as pessoas são convidadas para jogar e elas se impactam com, talvez, a quantidade de raciocínio do jogo ou a quietude em volta da mesa. Por mais colorido que o The Climbers tem, quando tu joga, talvez, com um pai e joga com uma criança, se a criança fizer um movimento errado, ela vai dizer, não, mas tu podia fazer isso para subir mais, e é só um que sobe, sabe? Então, na hora de tentar criar um jogo, eu adicionei já, ah, eu quero uma camada de jogabilidade diferente do que já existe, até para também, está oferecendo isso como um produto, né? para ser diferenciado, mas que ele tivesse essa leveza de, se a criança jogar brincando, não tem, ela não vai ser culpada, ah, vou escolher aquele que menos saiu ou mais saiu, ela vai escolher um, daqui a pouco, mesmo com a probabilidade de todos os tesouros saírem, ela pega uma pastinha que ajuda ela a ganhar, então, a gente tem essa característica. E uma coisa que eu estava tentando buscar também no jogo de empilhar, que ele tivesse essa conversa em volta da mesa, que eu não enxergasse o jogo de empilhar que nem eu enxergo nos nossos eventos, duas pessoas concentradas num xadrez do Santorini, adoro eles, adoro jogar esses jogos, mas então, eu busquei o objetivo de fugir deles, até para não ter mais um jogo parecido, e uma, porque eu quero aproveitar esse outro lance, fazer, vamos pegar a questão do jogo brasileiro do Halaban, que tem o xerife, que a gente esconde coisas dentro do saquinho, e também eu precisava de um tema, e como eu estava com essa pegada family, eu precisava de um tema menos obscuro no sentido de, ah, vou colocar a criança num papel de alguém que vai contrabandear coisas, que vai roubar coisas, então, o xerife rouba, o xerife de Robin Hood rouba para o bem, rouba de um reino ruim para a população, né, então, comecei a trabalhar com esse tema, e pensei nesse trabalho, nesse serviço de investigar produtos que estão escondidos, que tem a questão do contrabando, até para a gente receber muitas informações do hobby de navio chegando, é, contêiner da Galápia caindo, é coisas assim que a gente acaba assistindo essa mídia, e é passar, é batata, é passar num porto, ver aquele monte empilhado ali em Santa Catarina, ver aquilo ali, mas isso aí dá um jogo, dá para empilhar e transformar o meu jogo de empilhamento em contêineres e tal, e foi surgindo a ideia amarrada, né, veio o desafio, o desafio que eu me propus a fazer, né, de fazer um jogo onde tem o social em volta, e daí eu coloquei o tema em cima, que fosse um tema mais amigável no sentido de ter, então, inclusive a opção de arte que eu escolho, então, a gente tem aí o quadro mais valioso é um quadro da Tarsila, do Amaral, para avaliar um, para valorizar uma artista brasileira, renomada mundialmente, né, e dentro dos quadros, eu escolhi o quadro mais famoso, eu escolhi um quadro dela que, curiosamente, ele foi roubado, e ficou um tempo sem saber o paradeiro dele, não foi roubado no container, mas também para, 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 para valorizar essas histórias, essas, essas peculiaridades de informações que está contida ali por trás de uma escolha do autor ali, então, então, daí escolhi algumas peças egípcias que também já foram roubadas de volta e meia que são encontradas em containers, esses sim, em portos europeus, eu fui pegando algumas coisas assim para colocar, para ficar mais amigável para o jogador, até porque a brincadeira é que o cara que está nos treinando, então, daqui a pouco, no raio-x, o cão farejador, as tecnologias, achar droga, achar arma, mas um quadro, qual é a tecnologia que vai achar um quadro escondido lá, não sei o que, não, tem que ir lá, entrar, olhar o que está dentro, então, mais ou menos esse desafio que a gente tem aí que agora tem um desafio textual, alguém te escrever um roteiro que tu começa a ler o texto e tu começa a entrar nesse personagem que é mais incomum, tu vai jogar um jogo com uma criança, eu vou ser um super-herói, eu não vou ser o fiscal do Porto, então, a gente também tem que tentar passar essa ideia desse trabalho que tem lá por trás, então, de um chefe de segurança do Porto Águia, então, mais ou menos aí que a arte meio mecânica, meio história para responder essa pergunta do Reis. Tá, muito bom, na verdade, uma coisa que é fato, esses jogos que tem empilhamento 3D são jogos que agregam pessoas, né, qualquer lugar, quando tem um jogo desses em evento e alguma coisa e o pessoal está empilhando, isso junta pessoas em volta da mesa, eu lembro uma vez do Guerra comentando também uma história gera curiosidade, gera curiosidade, e é bem legal, e tem uma questão de destreza, às vezes, ontem a gente estava jogando no Tabletop, mas eu estava imaginando um jogo a gente tendo que encaixar aqueles cubinhos lá no meio depois, ia ficar bem bacana mesmo. É isso aí, bueno, eu tenho mais uma questão que eu não combinei com o Pomp, eu recém mandei para ele no Whats só para dizer que eu tenho outra pergunta, né? Que ótimo. Tenho mais uma questão que é o seguinte, os fortes do jogo são a interação, né, do estar ali mexendo e tal, e o tridimensional, né, pelo menos o que mais me chamou atenção são esses dois fatores, assim, mais, uou, vocês já pensaram de ter uma opção com o Automa ou para te poder jogar solo? Se sim, como é que funcionaria? Tipo, ah, nunca pensei, né, nisso daí. Agora eu peguei vocês desprevenido. uma conversa com o Léo sobre isso, porque eu não sou um jogador solo, eu não tenho, até porque aqui em casa a gente, a esposa é muito jogadora, então até falta oportunidade de conhecer isso porque a gente vai dar preferência porque ela é jogadora, a gente espera o filho dormir e ela vai jogar. E o Léo sei que joga, eu já fiz até o convite, que vai ficar aí gravado, né, para o Léo ficar pensando de uma maneira, porque eu desconheço o mundo Automa aí de não jogar, e ele conhece, quem sabe a gente não faz uma parceria lá no futuro dele lançar um modo Automa para o Open Talk. Que responsabilidade, né, convidado ao vivo para fazer o Automa, eu já tinha brincado, só que agora é um monte de gente sabe. Eu estava pensando como seria o Automa para isso, né, teria que fazer. Ele faz um deckzinho para o movimento do Meeple, de repente, e aí daqui a pouco tu está num container ali que tenha mais, mas tem algumas coisas que ele não alcança, pode ser que tenha alguma situação que ele não vai alcançar, nada, aí tu parou no container e de repente pega o tile que está lá no outro canto, mas está no mesmo container que tu parou. Enfim. É, tu pode botar também questões de ver itens abertos, as cores que tiverem menos, mais negativos abertos, tu vai primeiro, alguma coisa assim, né, dá para criar uns Automas ali em cima, de repente, algumas condições, mas é uma opção interessante. mas é legal que ele é um jogo que... Oi? Não, não, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, é que realmente é um desafio tu recriar o feeling do jogo, então talvez tu consiga colocar as mecânicas, talvez tu consiga trazer a ideia do jogo, mas o feeling, essa, realmente essa experiência do jogo é uma questão que é difícil de se trazer, Eu sei que hoje em dia as pessoas já, muita gente acaba olhando o jogo pensando, pô, será que tem versão solo? Mas eu realmente acho que seria um desafio trazer isso para esse jogo porque a interação é realmente um forte dele e é legal essa questão de tentar se colocar no lugar do outro, imaginar, será que ele colocou um bem valioso? Será que ele colocou alguma coisa ali para me tirar ponto? Então eu acho que isso, realmente acho que ficaria perdido na versão solo. É, realmente, ontem jogando a gente se divertiu muito, deu bastante risada jogando exatamente por causa disso que a gente nem estava se vendo, olho no olho, mas o jogo deu esse feeling, esse metagame do jogo ali, eu achei sensacional, achei muito bacana, me diverti para caramba, e realmente, tu falou idade, mais ou menos 10 anos, né, do que tu pensou, eu acho que até talvez dependendo, dá para jogar um pouquinho menos, olha, achei bem divertido e certamente é um jogo que eu levaria, né, eu que levo para os alunos, esse aí eu levaria para os alunos certamente para ver eles ali interagindo bastante, né, que eu acho que é um dos pontos fortes do jogo de tabuleiro. É, esse é um tipo de jogo que eu já veria tu fazendo aqueles Pink My Board, com as impressãozinhas dos containers 3D, sabe, um negócio bem, foi que são más. É. Beleza. Mais alguma pergunta aí, Reis, para o pessoal? Ah, não, não, eu já estourei minha cota de surpresas hoje. Então, vou deixar aí o Léo e o Eder, Léo, faça o teu último comentário aí, tu que é um cara que jogou o Open Top e está ajudando a produzir o protótipo, fala aí a tua visão geral desse jogo aí para a gente ir encaminhando. Cara, eu tenho grandes expectativas para esse jogo, né, na verdade, o Eder que encaminhou tudo, eu estou só ajudando realmente na produção do protótipo e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e, nossa, é um jogo bem divertido, assim, realmente, desde o momento que o Eder me mostrou, eu já vi que era um jogo redondinho, um jogo bacana de se jogar e não é porque o Eder é meu amigo, assim, mas é, eu achei um jogaço, sabe, Mas também, concordo contigo, bem porque é um jogaço ontem, quando eu se fimentei, achei um jogaço. É, eu acho que é isso, não tenho muita coisa para acrescentar, eu só queria dizer que se vocês tiverem oportunidade, joguem Open Top, porque realmente vale a pena e passar a palavra para o Eder aí, ver o que ele tem para acrescentar aí. Bom, a ideia do jogo, mais ou menos, eu passei, então, é tentar buscar algo diferenciado, então, você que gosta, chama atenção, jogos de tabuleiro que tu vai empilhando os componentes aí, e que tu vai gostar também da interação que tem nele, ao mesmo tempo, se tu quiser queimar um pouquinho a cabeça para jogar ele, uma vez a gente, eu fiz uma mesa com jogadores assim, de controle de área extremo, que faziam colocações de peça, aonde eles bloqueavam um caminho, onde eles bloqueavam o caminho dos outros, fazendo bloque ao ponto dos jogadores que estão em turno sem poder comprar alguma coisa, né, é, então, tipo assim, de tanto, estamos gritando a cabeça ali, então, ele tem um tabuleiro que daí, tu encolhe ele, então, tu consegue jogar em uma partida de dois jogadores legal, num duelo ali, bacana, então, ele vai para três, vai para quatro jogadores, então, se tiver oportunidade de entrar em contato comigo, aí a gente marca uma mesa, agora ele já está disponível na Tabletopia também, até dezembro, todos os jogos que fazem parte da Speed Digital, a gente tem, até dezembro, eles ficam lá disponíveis, mas depois eu vou, eu vou deixar ele liberado lá aberto para o pessoal conhecer, então, já vai ter o manual também lá na plataforma, então, tu vai só abrir, só ler e só jogar e está liberado, e não deixe de entrar em contato com a gente para deixar um feedback do jogo, o que você achou, compartilhar na rede social lá, então, daí é só colocar lá a hashtag OpenTop, que eu olho lá no Instagram um monte de containers com topo aberto e o meu jogo lá no meio, lá perdido, lá na hashtag OpenTop, então. Eu até ia te perguntar, pessoal, agora que quer jogar, então, o Tabletopia já dá para jogar, está liberado lá, então, para ver as regras, tem manual, se quiser, no nosso vídeo de gameplay no início, o Eder vai estar explicando as regras também, pode dar uma olhada ali. Eu acredito que deve ter dado uns 15 minutinhos também, no parque de regras ali. Exatamente, bem rápido. É o jogo que tu aprende rapidinho, não tem muito segredo não. E eu já coloco aqui em rede nacional, novamente, que a gente comentou ontem. É internacional, rapaz, está na espelha digital. Desculpa, cara, rede international, international net, ok? Tem que ter depois a edição de luxo, expansão, ganchinho, varinha de pescar com um imãzinho, assim, para a gente colocar um container ali, né, para ver quem é que é bom mesmo. Ah, eu já queria um jogo difícil de produzir pelas editoras. Quebra a cabeça com meus jogos. Ainda tem que botar uma torrezinha, né? Está louco, né? Dá uma olhada do Teseu lá, então, aqueles corredores que giram lá, o pessoal vai entender por que o Ederson está falando disso aí. É verdade. Beleza, então, pessoal, vou deixar, então, o pessoal dar aí os últimos recados aí. Léo, onde é que o pessoal pode te encontrar aí, te conhecer? Então, para quem não sabe, eu tenho um canal lá, uma mídia relativamente pequena, começando aí, mas é sincero, honesto, é bacana, somos unidos, que é o Goblin Geek. Então, tem ali o Instagram e, para quem quiser, a gente tem o canal no Ludopedia também, de mesmo nome, Goblin Geek. Lá vocês vão encontrar alguns conteúdos aí que eu faço de vez em quando. É isso aí. Por falar nisso, bonita a camisa, viu? Ah, é verdade. Ah, eu não vim com a minha, acho. Muito bom. Olha aí, que massa. Não estou com a minha também. E para te mostrar, Ederson, onde é que dá para te mostrar? Ederson Iris, o perfil, e eu estou transformando o perfil do Teseu em um perfil para colocar os conteúdos dos meus jogos, as notícias dos jogos. Show. daí vai ser E, Iris, que é o meu sobrenome com Y, daí vai ficar arroba e Iris, e daí vocês vão ter informações tanto do Teseu e vai sair o financiamento coletivo, o KS, que o Kut adora me corrigir, diz que é KS, é chique. KS internacional do Teseu no verão 2021, e daí informações do Open Top e dos futuros projetos, eu vou centralizar tudo lá naquele Instagram. Então, o antigo Instagram do Teseu agora é arroba e Iris. Tá bom, botar depois ali na descrição dos vídeos, aí a gente bota os Insta de vocês também. Então é isso, Reis, e os Zedus, como é que a gente faz para encontrar os Zedus aí, Pompé? Ah, bota no YouTube, 3Dus, 3Numeral2Jogos, ou no Insta, canal 3Dus, ou no Facebook, canal 3Dus, e nos procura lá nosso Insta, nosso YouTube aí, que a gente está sempre divulgando bastante coisa. Isso aí. Isso aí. Quer dar teu tchau, Reis? Foi um prazer receber vocês, né? Prazer sempre estar aqui com o meu amigo, que é desse lado, né? Do outro. Desse lado? É desse lado? Do outro. É do outro? Desse lado? Isso. Tá do outro de novo? Tá aqui? Não, não. É sempre um prazer estar com vocês, né? Bater um papo cabeça, e siga a gente lá nas redes sociais. Quero agradecer de novo o Léo, o Eder também, o Léo e o Ivan. A gente vai começar a incomodar ele pra lhe aparecer mais aqui, mais uma mídia do Sul, gente fina, nos encontramos. E é isso aí, pessoal. Aproveitem o Spill Digital aí, acompanhem os conteúdos que a gente está divulgando. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto